Olá meus náticos, vamos dar um trato nesse cabelo, tá? E hoje eu vou usar o acidificante da Soft Hair porque o meu cabelo tá precisando daquele equilíbrio básico no pH dos fios, tá? Então aí eu tô mostrando pra vocês como é que tá o meu cabelo tá mais ou menos aí uns 5 dias sem lavar, tá? Eu tô nessa preguiça, mas a gente começa aí novamente um comograma capilar e vai voltar a lavar o cabelo 3 vezes na semana porque a preguiça tá demais pra tá lavando o cabelo Bom, eu vou usar esse produto aí, tá? Que é um acidificante, ele é da Soft Hair e ele é um spray e eu vou passar aí todo o cabelo e olha a cor como tá o meu cabelo as minhas pontas estão roxinhas, mas o comprimento tá aquele maçalo escuro que eu já vou trocar E vamos lá para o lavatório, tá? Eu vou lavar o meu cabelo num lavatório desse jeitinho que vocês estão vendo aí viaja coluna, cabecinha pra baixo e começamos a lavar este cabelo e eu usei o shampoo da Rubelita o... para reconstrução como eu vou usar um acidificante, eu resolvi usar esse shampoo, tá? Então eu lavei o meu cabelo aproximadamente aí umas duas vezes pra tirar totalmente a sujeira do couro cabelo porque além de eu estar com o cabelo sujo eu ainda estava com o cabelo cheio de óleo porque eu estou usando o Cobra Hair pra estar fazendo aí uniquitação tá? Então nessa parte aí agora eu só fui mesmo lavar os fios Cabelos devidamente lavados eu tirei aí todo o excesso de água com a toalha pra vocês verem, tá gente? E eu não desembaraço o meu cabelo depois que eu lavo com o shampoo, tá? E vamos lá aí eu estava procurando a espiranha e o pente e vamos começar passar o nosso acidificante mas você sabe pra quem serve o acidificante capilar é um produto industrializado ou feito em casa serve para tornar o cabelo mais ácido logo equilibrando o seu pH a acidificação pode ser feita em todos os tipos de fios mas especialmente é indicada para cabelos danificados que passaram por processos químicos então é sempre bom depois de um processo químico você usar o acidificante, tá? O acidificante da Soft Hair possui manopartículas multifuncionais em sua formulação tecnologia que promove a ação instantânea de selagem das escamas dilatadas e reparação intensa da fibra capilar danificada por processos químicos alcalinos produção com ação produto com ação condicionante que reduz a porosidade e aspereza facilitando o desembaranço dos fios gente quando eu comecei a passar esse tipo de tudo no cabelo eu percebi que ele automaticamente desembarassou os meus fios olha o brilho que ele já deu no cabelo o cabelo ficou bem emuliente e ele fala que ele é esse spray ele é condicionante tá? então eu passei ele em todo o cabelo você vê que até poder passar o pente facilitou bastante não tava embaraçado gente, eu fiquei surpresa com esse produto o cabelo ficou bem emuliente mesmo ele tem um cheirinho de chiclete muito bom tá? então aí eu fui passando aí eu tô mostrando a vocês que meu cabelo continua caindo por conta da C19 então tá complicado né? então aí eu fui passando em todo o cabelo tá? o acidificante então pra mim ficou mais fácil eu colocar na palma da mão e passar em todo o cabelo e eu deixei ele agir nos fios aproximadamente 10 minutos que é como ele pede além desse spray tem um também em creme tá? que é da mesma linha em creme que você usa junto com o spray eu não quis comprar eu comprei só o spray pra poder testar e eu simplesmente amei o cabelo gente quando você tá iluvando parece um outro cabelo nem parece que tá passando uma hidratação porque é totalmente desembaraçante a maciez o brilho você sente o cabelo totalmente desmaiado eu fiquei surpresa aí tá? bom aí eu fui alinhando o cabelo com pente pra espalhar bem o produto né? peguei a última mecha do cabelo pra poder passar e ele é um creme um creminho bem levinho bem espesso e eu percebi que ele não peça os fios nessa parte aí eu botei bem mais creme e eu percebi que não pesou os meus fios gente eu não usei condicionador eu simplesmente esperei o tempo de pausa de 10 minutos e enxaguei esse produto no cabelo tirei totalmente esse produto do cabelo em seguida né? depois que eu lavei eu vim com o meu protetor térmico porque eu fiz uma escova e coloquei o cabelo na toca e aí agora eu vou mostrar pra vocês o resultado né? depois de eu fiz esse procedimento de manhã então de tarde eu tirei a toca e olha o resultado que tá o cabelo gente o cabelo tá com um brilho com uma leveza uma maciez que vocês nem imaginam e minhas pontas que estavam totalmente espigadas ficaram sensacional serve para todos os tipos de cabelo e vocês podem tá finalizando do jeito como vocês quiserem como é um acidificante eu aconselho pra quem usa processamento químico finalizar esse cabelo com escova ou prancha tá? aí mesmo eu só fiz uma escova eu usei a escova mesmo pra fazer uma escova lisa com um secador tá? e o resultado é esse daí que vocês estão vendo cabelo simplesmente disciplinado bem macio livre de frizz pontas totalmente recuperadas eu fiquei apaixonada por esse produto da Soft Hair esse acidificante gente eu encontrei esse produto em lojas de cosméticos tá? e eu paguei nele 18,50 se eu não me engano a máscara tava em torno de 15 reais então é um produto bem baratinho que vale super a pena olha como tá isso olha esse cabelo atrás pena que a luz não ajudou muito mas deu pra ver né? olha isso gente eu tô amando tô amando a cor do meu cabelo mas eu quero mais né? então é isso aí foi o resultado do nosso acidificante espero ter gostado de mais um vídeo se gostou é claro né não se esquece de dar like se inscrever no canal ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo tchau tchau meus amores e aí tchau tchau